Boa noite, eu estou aqui no nível baixo, com ela já cheia, e vou colocar aquele cobertor King, que a Electrolux lavou. Electrolux não, a Consul de 13 kg. Eu vou ajudar empurrando ele para baixo, para começar a pegar no agitador. Achei. Bom, eu acho que não está lavando bem, apesar de ele estar se movimentando, eu vou jogar para o médio. Assim que der o nível eu volto. A lavadora encheu no nível médio, agora está lavando legal o cobertor. Está rodando ele. Está rodando ele. Está rodando ele. É isso aí, ela lava um cobertor de King igual a cônsul de 13kg. Se colocar outra aqui vocês acham que vão lavar, fica aí a dúvida. Tá rodando ele. Tá rodando ele. Tá rodando ele. Tá rodando ele.